Hoje vamos falar dos curandeiros mais hypados aqui no Sang Seiya Awakening. Fala aí alguns comparativos referentes aos seguintes tópicos. Status, cura, sobrevivência, custo de energia, versatilidade e upskill. Vamos comparar cada um o que tem de vantagem e desvantagem perante o outro. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, é mais um vídeo no canal do Ney de Sang Seiya Awakening, porque agora a gente vai começar esse duelo. Reforço que o Shun também é um personagem curandeiro bem hypado, mas ele tem uma cura bem exótica, depende muito da formação que você vai utilizar. Às vezes ele vai curar bem, às vezes não vai curar tão bem. Então quando a gente pensa em curar mesmo o time, como é a gente utilizando a Marim, desde os primórdios da nossa conta, sim, a gente pensa aí no Hypnus ou no Ogseus. E vamos para o primeiro tópico nesse vídeo, que é status. Se avaliarmos o status dos dois, eles são bem parecidos. O Ogseus tem praticamente tudo S e tudo A. Destaque aí para a velocidade e o ataque cósmico, que influencia também no dano e na cura do Ogseus, tá certo? Em contrapartida, o Hypnus também tem dois S, sendo que a defesa dele é S contra cósmico, né? E o Ogseus não é, é tudo A. Mas o Hypnus tem um ataque físico A, né? E isso interfere em quê? Não necessariamente interfere muita coisa no Hypnus, porque ele tem aqui um A, para que a gente não coloque muitos cosmos com percentual, né? Ou buffs de pavilhão, enfim, que tem percentual envolvido, para deixar o Hypnus mais roubado do que é. Já que esse limitante aqui do ataque físico A é da mesma forma do Tarnatus. O Tarnatus já causa muito estrago com o ataque físico A. O Hypnus também, ele já causa muito estrago com o ataque físico A. Então é mais um limitante para não ficar mais quebrado do que já é. No geral, eu acho que os dois estão bem empatados aí no quesito status. Vamos para o próximo tópico, Cura. A Cura é um dos principais motivos de nós queremos upar tanto o Hypnus quanto o Odisseus, né? Já que nós temos poucos personagens da categoria Cura no meta, né? A gente tem um tanto de atacantes, um tanto de defesa, mas Cura tem esses dois, mais o Shun-M-M que está no meta atualmente. E a Cura dos três, né? Mas vamos focar aqui somente no Odisseus e no Hypnus, é bem diferente. Reforçando que esse vídeo não é um vídeo de review, tá certo? Aqui tem isso que você já entende, pelo menos o básico de cada personagem. Caso você não entenda muito bem sobre cada um dos personagens, recomendo você ver o vídeo de review de cada um que já tem aqui no canal, beleza? O Hypnus, após aplicar o personagem no pesadelo, ele tem aqui a sua skill perdido, que é a skill dele que faz a Cura acontecer. A Cura dele é bem interessante, eu gosto muito. Cura todos aliados em PV equivalente a 180% do ataque físico de Hypnus. Assim que chega a rodada dele, que você clica lá em uma das três skills de escola perdida, ele cura isso automaticamente. Quando inimigos agem, inimigos sob um pesadelo sofrem 50% de dano e curam aliados em PV equivalente a 50% do ataque de Hypnus, isso no nível 4. Se não estiver no nível 4, aqui o efeito é um pouquinho menor. Cai aqui na hora que ele ativa para 90% e depois o dano e a cura cai para 30% se não estiver no nível 4. O diferencial da skill do Hypnus de cura é que, embora ele cura bem menos do que o Odysseus, bem menos mesmo, se a gente pegar aqui, daria uns 300% de multiplicador de cura por rodada, tendo um inimigo 6 ações, tá certo? Se o inimigo tiver múltiplas ações ou se o inimigo tiver alguma invocação a mais, vai aumentar aqui a cura do Hypnus na rodada inteira, porém vai diminuindo conforme tem menos inimigos em campo. Por exemplo, se o inimigo só tem 3 unidades, a gente vai curar 150 por rodada. O grande diferencial mesmo é ele causar vários hits, né? É considerado cada hit que ele dá, cada ação, um ataque, deixando ele bastante interessante para ser utilizado como debuff, né? Tem eu que utilizo, já sinto, mas já vi a galera usando também desacelerador. Então ele aplica muito, né? Aplica o efeito máximo, que é 5 vezes o efeito do Cosmo debuffador. E além de causar dano ao mesmo tempo que cura, isso é fantástico. Referente ao Odisseus, ele ou cura ou ataca. Não é igual o Hypnus, que faz as duas coisas ao mesmo tempo. Porém, a cura dele tem 400% já de cara, independente da quantidade de inimigos. Então para uma luta já lá no finalzinho, né? Onde todo mundo já perdeu algumas unidades. Tanto você quanto o inimigo, o Odisseus ainda vai continuar curando muito bem, inclusive, né? 100% e 400%. Lembrando que como o ataque cósmico do Odisseus é maior do que o ataque físico do Hypnus, ele cura também ainda com bônus a mais, além desse multiplicador superior, custa 2 de energia. E ele ainda tem essa passiva aqui que cura seus aliados toda vez que alguém perece, que dá um reforço de cura aí também. Aqui já cai para 200% no nível que eu estou. Mas começa aí com 100%, o maximizado chega a 300%. Então, se você por algum motivo perdeu alguma unidade aliada, você vai dar aquela curada. Então se o inimigo já estava fazendo aquela filinha, a gente ficar eliminando alguma unidade aliada sua, vai ficar bem mais difícil se não eliminar o Odisseus primeiro. Como vocês puderam perceber, as curas são bem diferentes. Eu, particularmente, prefiro muito mais a cura do Hypnus, embora ele cura menos, mas ele já está causando dano no adversário. O Odisseus, ele tem a vantagem de dizer, ah, eu estou full life, pelo menos eu posso ativar alguma das minhas outras 4 skills também. Próximo tópico, sobrevivência. A sobrevivência está relacionada ao tão difícil que é eliminar esses dois campeões em cura. No caso do Odisseus, além de ter esses status roubadíssimos, se você tiver ocupado a passiva dele até nível 4 ou nível 5, ainda a galera ganha um buff, inclusive o próprio Odisseus, de resistência a dano. Quando ele fica com uma skill ativada, né? Por exemplo, você ativou a ressurreição, aqui é considerado as skills descritas como segredo, tá certo? O oponente não sabe. Ele aumenta a resistência, tá certo? Da sua equipe de 4%, resistência tanto a dano físico quanto a dano cósmico. E aqui ele aumenta mais 5% no level 4 e aumenta mais 15% no level 5, deixando a sua formação, inclusive, o Odisseus, bastante resistente. Além disso, o Odisseus, ele tem essa chatice de reviver. Então, é um personagem bem chato de ser eliminado. O Hypnus, como vantagem, como ele fica curando toda hora, cura o tiquim, cura o tiquim, cura o tiquim, aqueles ataques que não consegue dar hit kill tão facilmente, o Hypnus, ele consegue a UI, o oponente bateu, Hypnus curou. O oponente bateu, o Hypnus curou. O oponente bateu, o Hypnus curou. O oponente usou um buff, o Hypnus curou. Então, é muito chato ele dar o Hypnus por isso. Mas a gente vê que o Odisseus, ele leva uma vantagem superior ao nosso Hypnus. Porque o Odisseus, embora ele possa levar um hit kill, ele ainda tem um revive, enquanto o nosso amigo Hypnus, se levar um hit kill, ele foi pra escucuia. Lógico que uma mão de via dupla também é referente à cura, né? O Odisseus, por exemplo, pode levar um grande dano e curar tudo e ficar bem mais difícil ser eliminado nos próximos ataques. Como eu jogo muito mais de Hypnus que o Odisseus, inclusive, pra quem acompanha aí as minhas lives, é muito mais chato eliminar o Hypnus do que o Odisseus. Ainda mais se ele estiver protegido por alguém. Próximo tópico, custo de energia. O custo de energia, aqui a gente já vê uma vantagem pro nosso Hypnus, porque ele praticamente ativa esse pesadeiro. O pesadeiro, ele ativa a cada três rodadas. E as outras skills do Hypnus custam praticamente custo zero, né? A gente custa usar essa skill aqui de custo um, né? De remover algum desses buffs no adversário. A gente fica utilizando mais o pesadelo eterno. Então, o Hypnus, ele custa dois de energia a cada três rodadas. Sobrando energia bastante pra outros personagens, outras jogadas. E somente na rodada quatro, que ele vai ativar novamente com mais um custo dois. Então, o Hypnus sai na vantagem por causa disso, de ele ficar pra cada duas rodadas custo zero. Referente ao Hypnus, ele custa dois menos um, né? Porque se você usar alguma skill aqui do Hypnus, ele vai gastar dois. Mas assim, a partir do momento que ele ativar a skill, você recupera um de energia. Então, fica dois menos um. Isso faz com que o Hypnus tem que ficar guardando dois de energia pra ele toda rodada, caso você queira ativar alguma dessas skills. Inclusive, a cura. Vamos para o próximo tópico, versatilidade. Onde iremos falar do que eles são capazes de fazer, além de curar em campo. Começando pelo Odysseus, que já tá aqui na tela. O Odysseus, além de curar, ele tem toda essa variedade aqui de skills. Então, ele pode ativar aí a ressurreição, que é muito forte essa ressurreição. Temos aí o counter dele, né? Que ele consegue dar a counter aí de Mu, de Shion, de Sapuri. E ele consegue reduzir o xizinho também do Looney, que não tá descrito aqui. E do Shiryu Divino. Ele consegue debuffar, né? Fazer o alvo ficar dormindo por duas rodadas com sono profundo. É um controle bem ruim, pra falar a verdade. É uma das piores skills de controle que temos aqui. Mas tem essa opção se você não tiver nenhuma jogada mais interessante pra fazer. E além das suas duas skills de ataque, né? O Choque e o Ricochete. Além disso, ele consegue dar o buff passivo pra sua formação inteira de roubo de vida, né? Caso esteja aqui no nível 4 e no nível 5. E como já informado anteriormente, ele também dá o buff de resistência a dano físico e dano cosmo. Reduzindo o dano sofrido pela formação inteira. Isso é muito show de bola. O Hipnus, se você é abdicado de fazer as skills de cura dele. Ele tem aí a possibilidade de aumentar ainda mais o dano dele, né? Reforçar o dano dele com a Ruina. Ou tirar o sincronismo de algumas jogadas do oponente com o Colapso. Reduzindo a velocidade bem alta durante duas rodadas. O Ruina, ele é bem eficaz quando o oponente não tem um Shun MM. Ou não tem uma defesa, por exemplo. Você já eliminou a defesa do cara, que isso aqui consegue causar muito dano. 160% vezes 6. Só são 960% de multiplicador de dano. É muita coisa. E esse Colapso aqui a gente utiliza pra tirar o sincronismo de alguns personagens. Até mesmo enfraquecer aí o nosso chato Yoga Divino, né? Se o Yoga Divino joga por último, ele não congela ninguém. A menos que você tenha aí um Afrodite, né? Que aí às vezes isso aqui não funciona. A menos que você repita várias vezes o Colapso. Outro detalhe também é que o nosso amigo Hypnos, ele é cauta de personagens que atacam passivamente. Lendo aqui a sua habilidade, estado de pesadelo, alvos dentro de pesadelo, não podem agir durante rodada que não seja de ação. Então ele é cauta de vários, vários personagens mesmo. Shiryu Divino, Pandora, Mew, Lai, Saga Maligno, Yoga Dourado. São alguns dos exemplos que atacam fora das suas ações. Que o Hypnos pode anular. Agora vamos para o próximo tópico, Upskill. Então, eu já tenho aqui no canal a build deles sem Upskill, fazendo gameplay full 1. Vou deixar linkado nos cards também, juntamente com as reviews de cada um, tá? Já tem o Hypnos jogando com as habilidades Tudo 1 e o Oxelos Tudo 1. E eu acho eles bem da hora. Se você joga até o nível platino, que foi onde eu testei eles, eles foram muito eficientes no nível platino. Isso mostra que é bastante interessante. Lembrando que o Hypnos mesmo Tudo 1 é um excelente personagem para você jogar no PVE também. Já que ele é um dos melhores curandeiros para modo história, campanha e por aí vai. Mas as builds de Upskill recomendada que eu indicaria para vocês. Eu encomendo o Hypnos pelo menos 1-1-4-1, porque ele garante que ele vai ter uma ação extra, tá? Antes do level 4, ele não é garantido que ele tenha uma ação extra. Ele tem 70% de chance de colocar um selo, né? De um turno em um inimigo. E depois você vai ter uma rodada que você já ativa aqui o pesadelo interno em alguém. Então caso ele não ative o selo ativando o pesadelo, pelo menos com sua rodada extra, ele já ativa aqui o selo. E já aplica o pesadelo. Que somente quando alguém entra no pesadelo que o Hypnos começa a aplicar seus efeitos. De cura, dano, desaceleração e por aí vai. Depois 1-1-4-4, para ele chegar aqui no nível 4 e aumentar os efeitos aqui, como já demonstrado no Códice, né? Comparado ao meu Upskill. Depois aqui nível 5, para ele garantir aqui o seu selo e a sua rodada extra, para ele aplicar dois selos. Rodada que ele ativa o pesadelo, ou seja, isso aqui ele vai ativar a cada... Aqui ele vai aplicar a cada três rodadas, isso daqui, né? Do selo extra. E depois você vai opar nessa daqui, que é um dano extra que causa no momento que chega a ação do inimigo. Referente ao Upskill, ele já começa bem mais barato, ele fica 1-2-2-1, tá certo? Essa habilidade aqui nível 2 ao nível 3 é bem tosca, mas é como é meta deixar ela no nível 4, nível 5. Então já deixamos pré-preparado aí, para você receber esses buffs adicionais aqui. E aqui é para ele ativar o tratamento, ele já começa com a cura no nível 1, o choque, tá? E aqui ele vai ter o ricochete. Eu recomendaria até o veneno, né? Deixar ali o 3-2-1. O veneno é legal às vezes. Esse lançamento, ele é um pouquinho tenso, né? Temos o Xiong Sapuri, mas você vai gastar 6 livros para tentar neutralizar o Xiong Sapuri, o Mu de Ares, por exemplo. Já que o Xiong Divino, eu nem gosto de utilizar com o Xiong Divino. É legal também encontrar o Lune, o Lune bem bufado, isso aqui também é legal, né? Mas seria atualmente causa somente desses 4 personagens, então você tem que avaliar se isso vale a pena ou não. Só para ir até o nível 4, porque eu quero ter a ressurreição. Isso aqui é muito bom. Então é isso, 1-2-2-1, 1-3-2-1, por exemplo. Depois deixaria aí, ou você prefere aí deixar o buff, já vi muitas builds 1-3-5-1, né? Não faz questão de ter aí o estilhaçamento e a ressurreição. E depois, aí vale a pena você começar a upar o revive dele para ele não aparecer tão facilmente no momento que for eliminado. E é isso, é isso que o base dele não é tão interessante assim. Esses foram todos os comparativos e pontos fortes dele. Agora, para fechar o vídeo, eu vou falar de algumas fraquezas dele. Mas, se você está vendo o vídeo até aqui e não deu aquele XP, não esqueça de deixar moral com o seu like, a sua inscrição, se possível. Compartilha aí com a galera que gosta do Hypnose, gosta do Odysseus ou tem dúvida sobre quem é o melhor. Que aqui, pelo menos, eu vou tentar abrir a sua mente. Vamos fechar agora falando das fraquezas dele. Para começar, a maior fraqueza que tem aqui o Odysseus é que ele ativa para o campo, tá certo? Ele, ao pouquinho, estranha a ativação dele, que inclusive o Hypnose não consegue anular. Mas o problema é que, se ele for eliminado, ele não ativa o seu efeito. Então, se ele já, por exemplo, porque as skills dele são de reação. Tem muitas vezes que eu vejo o inimigo lá, ah, ele vai ativar um tratamento, ah, ele vai ativar um ricochete. Vou lá com o meu cano de gêmeos, por exemplo, elimino ele, meu oponente gastou os dois de energia e nem ativou a sua skill. Essa aí é a pior fraqueza do Odysseus, é a dependência de ter que ativar as suas skills depois da sua ação. Ele não ativa na sua ação. Além do inimigo também poder controlar o momento que vai ser ativado. O meu oponente quer usar o choque, mas eu pulo um personagem meu para ativar o choque com outro personagem. Acontece muito disso, ricochete, legalizar o ataque base, é muito chato. Referente ao Hypnus, ele vai reduzindo o seu efeito, né, do seu pesadelo conforme as unidades inimigas vão perecendo. Então lá no final da luta ele vai ficando mais fraco. E ele também é muito chato enfrentar o Shun. Se você coloca o pesadelo em personagens que tá lá no final da fila, né, se não coloca nos primeiros, tipo o primeiro e segundo, o Shun cura bastante o time do oponente. Já que o Shun tem um poder de cura superior ao dano causado pelo Hypnus. Quando você aplica a ruína, né, da cura, o Hypnus causa 50% e o Shun cura 100%. É muito chato isso. Então é isso, Cavaleiros Amazonas, esse foi o comparativo Odisseus vs Hypnus. Diz aí qual que é o seu preferido, Will, pra falar a verdade, pra quem já acompanha o canal. Sabe que o meu Hypnus é um personagem que eu gosto pra caramba de utilizar. Mas o Odisseus, eu sei que ele tem os seus méritos também. E muitos jogadores acham o Odisseus, inclusive, melhor do que o Hypnus. Inclusive na minha tier list de top 10 cavaleiros aqui do canal, caso você não viu, vou deixar indicado nos caras também. O Odisseus ficou na frente do Hypnus sim. Mas como eu utilizo muito mais estratégias vantajosas pro Hypnus, eu jogo muito mais com o Hypnus. Então comenta aí o que você acha desses dois personagens, comenta aí outros comparativos que poderia vir aqui pro canal. E claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! E aí